Quem pergunta por mim já deve saber Do risco no fim de tanto sofrer Que eu não desisti das minhas bandeiras Caminho dos trecheiros da noite Que sempre apostei na minha paixão Guardei um país no meu coração Um foco de luz seduz a razão De repente a visão das violência Quis esse sonhador Aprendiz de tanto suor Ser feliz Um gesto de amor Meu país acendeu a cor Ver de as marcas no olhar Ver de perto Ver de novo um lugar Ver adiante Sentir de navegar Ver de jantos tempos O dança dos ventos Que sempre apostei na minha paixão Guardei um país no meu coração Um foco de luz seduz a razão De repente a visão da esperança Quis este sonhador Aprendiz de tanto suor Ser feliz Um gesto de amor Um gesto de amor Meu país acendeu a cor Ver de as marcas no olhar Ver de perto Ver de novo um lugar Altera adiante Ser de navegar Ver de jantos tempos O dança dos ventos O meu coração O meu coração Ver de jantos tempos O dança dos ventos O meu coração O meu coração O meu coração Papai 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 Papai